Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais um vídeo aqui do Inazuma Eleven Gretorodo 3.1 No jogo de hoje vamos enfrentar o Inazuma Japan Orion Vamos lá para essa partida também, para a gente já adiantar mais um vídeo aqui no canal Vocês podem notar como passamos alguns dias aí sem vídeo no canal Mas era por razões de saúde, beleza? Eu não estava bem da voz, inclusive ainda estou um pouco rouco Não estou 100% da voz, mas eu estou aqui gravando esse vídeo que é para a gente tentar recuperar esse tempo perdido E trazer mais vídeos para vocês Eu vou tentar inclusive trazer mais vídeos em sequência esses dias aí, mais para frente Para ver se a gente consegue trazer de volta essas séries que estão aqui pendentes no canal, beleza? Então caso aconteça outra vez de ficar alguns dias sem vídeo Vocês podem saber que muito provavelmente é porque eu não estou em condições de gravar Mas está tudo certo, beleza? Por enquanto eu estou melhorando aos poucos, então vamos lá voltar para mais um vídeo aqui Algumas novidades nesse time aqui, né? Eu ensinei ao Matos Kazetema e também ao Tile Duas Risatos, né? O Precipite Blades para o Tile É um Risatos que foi modificado aí que eu achei que ficou muito boa E também o Heavens Ascent para o Matos Kazetema Essa Risatos aqui eu comprei lá na Shopping Street Area, né? E custou 10 mil Então eu tive que vender algumas coisas, alguns itens aqui para comprar essa Risatos com o Matos Kazetema E eu inclusive comprei pensando em colocar nesse, né? Que é o Shindle Até me faltou o nome dele agora, mas é o Shindle E eu ia colocar nele Mas como eu vi que o Heavens Ascent é um Risatos do Elemento Vento Eu achei melhor aplicá-la no Matos Kazetema e não no Shindle, né? O Shindle eu resolvi colocar ele lá no ataque E temos aqui o Zanark com o Mix Max do Soso Ele vai ser um nosso zagueiro no jogo de hoje Até porque a posição original dele aqui é zagueiro mesmo Então ele vai ser um zagueiro dessa nossa equipe, beleza? Eu vou aproveitar e botar ele Porque realmente a gente não tem muitas opções aqui de zagueiro Ou personagens que tem o Risatos do Blob Então o Zanark com o Mix Max do Soso Vai ser esse zagueiro complementar aqui nessa Nessa equipe do Chrono Storm com o Mix Max ativado Temos aqui alguns A seleção do Inazuma Japão na versão Oreo, né? Vamos ver aqui o level deles Level 60 É um level até razoavelmente alto, né? Nossa equipe aí tá com o level na faixa dos 50 Então vamos ter uma partida bem interessante aqui Contra o Inazuma Eleven Orion Vamos lá tentar vencer essa partida também Já vamos dar o passo aqui no Zanark Tá aí o Max KZ Temer Max KZ Temer que inclusive é um dos personagens mais fracos de nível, né? De nível dessa equipe aqui Vamos tentar já o Hells Ascent Tá aí Risato para o Max KZ Temer Eu acho que até que combinou com ele, né? Nessa versão até que combina Não combina muito com a versão dele do normal Mas essa daqui eu achei que até combinou bastante Vamos lá de Max Fire aqui com Okita Com Tsurugi, né? O Mix Max do Okita Tentar marcar esse 1x0 Reijin Zahando aí do Endo Ele conseguiu segurar, então Por enquanto 0x0 no placar Tentar pressionar aqui o Mizukami Ele que aparentemente não tem Risato de Dribble, né? Já é duas vezes que ele é pressionado aqui Ele acaba entregando Vamos lá tentar mais uma vez Max Moon Fire Eu vou tentar essa Risato, né? Porque tá com... Na versão Shin Então vamos arriscar mais uma vez pra cima do Endo A mesma Risato ele tenta Reijin Zahando E mais uma vez o Endo consegue fazer a defesa Até agora imbatível o Endo lá no gol Boa, Nishiki consegue ali em cima do Hiroto Vou dar um passo aqui Tentar tabelar aqui com o Fei E o Endo quase sai da área ali pra receber Não deixando o Tsurugi chegar Vamos lá, Shindou Boa Isso, o time tá indo bem aqui em questão de... De interceptação de lances, né? Bora, Shindou Poxa, o Shindou voltou, cara Tá aí o Mizukamiya Que agora sim utilizou o Risato de Bloco, né? Deixa eu ver se eu consigo utilizar o Risato de Bloco com o Tayo Risato muito massa E até que combina com ele também, né? Perfeito, vamos lá agora Vai lá, Shindou Dessa vez eu vou tentar Finalizar com ele Pra cima do Endo aqui Com Charge Cannon Vamos ver se ele consegue marcar Dessa vez vem a Godohando na versão Shin Dessa vez ele não vai segurar Então o Shindou consegue fazer 1x0 Aqui no primeiro tempo Vamos trazer aqui o irmão do Tsurugi, né? O Yuchi Tsurugi Vai entrar aqui nessa equipe Ele que tá com o Mix Max do Tsurugi, né? E vamos colocar ele lá na frente Pra ver se ele consegue também nos ajudar E marcar mais um gol pra essa equipe Tem o Soto Necros Do Hiroto Hiroto não Nesse caso aqui é o Tatsuya, né? Porque o Hiroto é o outro A gente que tá acostumado aqui A conhecer sempre, né? Esse personagem como o Hiroto Na mudança lá do Inazuma Eleven Ares Ele apareceu como Tatsuya e Hiroto É o irmão, né? Que O irmão não, né? O filho, né? Do Seijiro, na verdade Bola no Nishiki Vamos tentar aqui o passe com o Faye E tentar tabelar aqui com o Yuchi Tsurugi Perfeito O passe saiu lá na frente E vamos lá de Super Ciclone Tentar marcar mais um gol aqui Pra cima do Endo É, ele não Aparentemente não tem nível suficiente Pra marcar esse gol Acabou que o Endo Conseguiu fazer a defesa Sem utilizar nenhum Hisatsu Infelizmente ali o Tayo Não consegue mais usar a Hisatsu De bloco dele O Dishiki consegue recuperar Vamos avançando aqui com o Tayo Bola no Faye E eu vou tentar mais uma vez jogar No Shindon lá do outro lado, galera Vamos lá com ele mais uma vez Boa, e o Shindon mais uma vez Consegue marcar 2x0 Um bom placar Por enquanto No primeiro tempo Eu não sei se eles vão Fazer substituição do goleiro Talvez sim Vamos ver se o Nishigaki Entra nessa equipe No lugar aí do Endo Tá aí Heaven's Time Agora sim Do Hiroto Ele fez apenas uma vez Na segunda Já não pude Parece Utilizar Por causa do TP Que é um gasto bem alto Alguns sensatos Tentei ali no passo No Yuchi Mas por enquanto 2x0 O Chrono Storm Vai vencendo o Inazuma Japão Orion Tá aí Realmente ele fez a substituição Botou o Nishigaki Eu acho que é o Nishigaki Nori Vamos ver lá na frente Daqui a pouco Vamos trazer o Hakuryu então No lugar aqui do Do Shindon E vou trazer o Hakuryu aqui pro meio Que ele tá com level 52 Tá explicado né Ele é level 23 Eu não sei porque eu coloquei ele no ataque não É melhor botar O Zanark Como esse Max Do Clara Jane né Bem melhor Poderia ter utilizado aqui A Hei Satsu De bloco dele Poderia Mas acabei vacilando E Hiroto mais uma vez Com Heaven's Time Faz esse drible O Nishigaki tenta A bola sobrou aí No pé do Do Tile Que consegue fazer esse drible Pra cima do Hiroto Vamos avançar aqui Com o Mato Kazetema O passe Era pro Hakuryu Vamos ver o que acontece É dessa vez Mizukamiya consegue vencer Já deu o passe lá no Kido E aí com a Kinako Que tem Le Blaisier Na verdade não é a Kinako Os dois personagens Tem cabelo branco Mas aqui Quem chegou Foi o Kirino Olha que complicação Agora Espero que ele É O Tile ainda Pelo menos ele conseguiu Fazer essa recuperação Porque o Hiroto Já utilizou Muito né O Sorrisato Dribble Chegando aqui com o Feio Eu vou dar o passo aqui No meio Olha Full Book inteligente Só que Entregou né O que o Full Book Fez de certo Ele fez de errado Vamos lá Thunderbreaker Na verdade é a Norica Olha Ice Block Conseguiu fazer a defesa Nem me chegar aqui Nem o O Sagnuma Nenhum dos dois Veio aqui Acabaram colocando Na verdade A Norica Como goleiro Reserva Aqui dessa equipe Vamos lá De Shine Dragon Então pra cima dela Vamos ver se O Hakuriu Consegue vencer Mais uma vez Ice Block Ice Block É uma Rissatus Muito forte né Não parece Porque é uma Rissatus Bem simples Aparentemente né Mas Ela tem muita força Essa Rissatus Inclusive né No vídeo lá De De ranqueamento né Das Rissatus Sketch Que eu postei no canal Do Inazuma Eleven 3 O Ice Block É uma das mais fortes mesmo Tá lá no top 20 Se eu não me engano Será que tá impedido? Não Vem Rissatus Tática Do Inazuma Japão Box Lock Defense Acho que tá aí Com Light Sprint Já vai passando Que Naku Antecipou ali Ao passe Conseguiu recuperar Eu tentei o passe Aqui na direita Seria pro Fei Já que o Hakuriu Já finalizou duas vezes Mas Se antecipou ali A Norica E muito bem Fez Mais uma vez Aí a defesa Tá aí Matos Kazeteno Recuperando né Ele que como eu falei Tá com um level muito baixo Mas Aparentemente jogando bem ainda Mesmo que esse level baixo Agora sim Vamos tentar o passe no Fei Vamos lá Nossa Era da Brudor Achei que ela tava Na primeira aqui E eu acabei utilizando Cosmic Bounce Vamos ver se o Fei Consegue marcar mesmo assim É eu acho que não Porque o level do Fei É menor que os outros Ele conseguiu Cara Ele tem um level Mais baixo Que o do Do Hakuriu Né Vamos até dar uma olhada Nisso aqui rapidão Pra vocês Se não me engano Ele tem sim O level dele é mais baixo Que o do Hakuriu É ele tá com o level 48 E o Hakuriu Que finalizou duas vezes Tá com o level 52 O chute do Hakuriu É Tá explicado O chute do Hakuriu É 69 O chute do Fei É de 80 Cara Cara Esse Fei aqui É muito forte Então questão de chute Né Ele tá com o level Mais baixo Já vai com 80 De força E por isso Ele consegue marcar Vamos lá De Perfect Zone Press Boa Ainda bem que recuperou Porque é um Risato Complicado Que vinha aí Né Amazon Wave né Que é a Risato lá do Brasil É uma Risato mesmo Que deixa A equipe dele Numa ótima posição Pra finalizar pro gol Kazemaru tentou ali Recuperar E tentou o passe também Mas acabou jogando Pra linha de fundo Tabelar aqui com o Tobo E tentar lá no Zanark É o O O Fubuka ali conseguiu Interceptar Mais uma vez Eles vão tentar Será que eles vão conseguir agora? Amazon Wave Tá aí Eles conseguiram Kido vai avançar Vai finalizar Pra cima Do Olha Pro Kazemaru Ai 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 Long chute Linguins Imperiais Número 2 Fobuki Ikido Vieram participar Vamos lá de Mugenza Handle Com Nishijun no Finsuke Com Miximax Do Liu Bei Boa Conseguiu fazer a defesa Cara, o Zanark ele tem Nossa, demora muito a parar de piscar os personagens O Zanark ele tem Cadê ele? Deixa eu ver, Long Shuto Ele tem sim, tava tentando lembrar Se esse Zanark ele tem Long Shuto Vamos tentar então pra cima da Norika Deve ter Hisatsu de bloco No meio Vamos ver o que acontece É isso mesmo Mizukamiya Ele bloqueou Não deixou nem sequer chegar na Norika Então Continuamos aí com 3x0 Até o momento o Rank In-A Então full time Fim de jogo A gente vence aqui O Inazuma Japan Órion Tá aí a galera subindo de nível novamente Né? Uns que sempre vão subir aqui Aparentemente que são Matos Kazetema e também o Tobo, né? Então eles aí subindo de nível Para ajudar mais ainda a nossa equipe Vamos ver qual o time desbloqueou Level 5 Vamos lá conhecer qual equipe vai ser o Level 5 No próximo episódio Tá aí o Rank In-A Depois eu vou tentar fazer o Rank In-S Também acontece aqui Pra gente ficar tudo certinho, né? Então é isso galera Mais um vídeo concluído aqui no canal Então se você curtiu o vídeo Deixa seu like E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu!